Oi, oi gente! Eu sou a Sabrina Oliveirata e hoje eu vou mostrar pra vocês a nova coleção de batom e mates da Beauty Creations. Só posso ter embalagem por enquanto. Essa linha se chama Seal the Deal. Ela tem 24 cores e quando lançaram, eles criaram esses estojos aqui bem maravilhoso, cada um com um tipo de tonalidade. Por exemplo, esse aqui se chama... Paguei esse nome aqui. Vem separadamente, tá? Vou abrir, né? Vou abrir, peraí, peraí. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Além desse... Também tem esse outro aqui, ó. E esse aqui. Esse com um tom mais nude e esse com os tons mais rosados. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês todas as cores, como que fica na boca. Vou falar um pouquinho deles. A primeira cor que eu vou mostrar pra vocês é o Feminist, que é esse... Ele tem um tom meio rosa queimado, bem bonito. Ideal pra quem não gosta de cores muito fortes. Eu amei. A cor Tango é aqueles vermelhos bem chamativos. Quase laranja, sabe? Puxado pro laranja. Pra quem gosta de chegar chegando, essa é a cor, hein? A cor Attractive é essa cor aqui, linda. Eu amei esse tom. Foi um dos tons que eu mais gostei, aliás. O Rich Rich é bem parecido com o Attractive, mas ele tem um pouquinho, assim, de brilho. Ele não é tão seco quanto o tom mate, né? O Double Take é um tom amarronzado, bem bonito. Olha que lindo que fica. Eu gostei muito também desse tom. O Lots to Love, ele é um rosa neon, meio alaranjado. Também bem estimativo. Ele fica bem diferente da embalagem. E quem curte um batom bem escuro, o Drama Mama, é o ideal. Ignorem, gente, se tá borrado, tá? Porque nessa hora aí já tinha tirado, colocado. Enfim, vocês sabem, né? E esse aqui é o Skeptical. Que ele é também bem parecido com o Drama Mama, mas ele é mais puxado pro vinho. É bem bonito também. E por esse motivo, ela é um pouco mais econômica, mas isso não quer dizer que ela seja de baixa qualidade. Pelo contrário, ela tem uma qualidade incrível. Tudo que eu testei da Beauty Creations até hoje, eu estou amando. Se você é novo no canal, tem outras resenhas aqui da marca. No Brasil, ela ainda tá assim, como que eu posso dizer, chegando, sabe? Ela não explodiu como tá aqui. Eu moro no Chile, pra quem não me conhece. E aqui, Beauty Creations é febre. No México também, tá fazendo muito sucesso. No Brasil, eu dei uma olhada pra ver como que tá, se já tem lojas vendendo. Tem pouquíssimas lojas que vendem. Ela tá chegando ainda bem tímida. É uma marca nova, né? Ela tá chegando ainda bem tímida no Brasil. Mas, assim que bombar no Brasil, vocês já vão saber. Já vão ter visto as resenhas aqui no canal. E vai facilitar vocês na hora de escolher o produto. E vocês podem ter certeza que é um produto bom, com um preço muito melhor do que essas marcas que eu citei. E digo mais, tá? Eu até vou dizer que tem coisas aqui que dão de 10 a 0 em marcas famosérrimas. Vou colocar aqui o valor do site oficial, tá? Ó, os kits tá saindo a 44 dólares. Eu paguei aqui no Chile 30 mil, que dá mais ou menos esse valor. E ele também vende separadamente. Se você quiser comprar só os batons, cada batom sai a 5,99 dólares, tá? E aqui no Chile eu paguei 4,50, que dá mais ou menos esse valor também. Peraí, antes de terminar, eu só fazer aquela pose de Biri Blog 2011, que eu sempre faço. Desculpa. Uhu! Muito bem. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e seguir o meu canal. Se você também não me segue no Instagram, corre lá também, é sabrinaoliverata. Um beijo e até o próximo vídeo.